O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta a pedra em Minas, vai em Minas da Mineiro O eu, o aila em Minas da Mineiro E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Sou violero, catireiro, fogazão, cantador de profissão, viajado como o quê? Vou em fandango, danço tanto e se tiver um gostoso arrasta-pé, danço até o amanhecer O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta a pedra em Minas, vai em Minas da Mineiro O eu, o aila em Minas da Mineiro E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Estou pensando e matutando sobre a rosa Uma caboca formosa, natural de guacho pé Já fiz meus panos e até o fim do ano Com a rosa eu junto os pano e vano ter arrasta-pé O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta a pedra em Minas, vai em Minas da Mineiro O eu, o aila em Minas da Mineiro E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Estou pensando e matutando sobre a rosa Uma caboca formosa, natural de guacho pé Já fiz meus panos e até o fim do ano Com a rosa eu junto os pano e vano ter arrasta-pé O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta a pedra em Minas, vai em Minas da Mineiro O eu, o aila em Minas da Mineiro E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O eu, o aila em Minas da Mineiro E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O eu, o aila em Minas da Mineiro E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Legenda Adriana Zanotto